Oi, como vai você? Tudo bom? É o seguinte, antes de começar o vídeo, eu vou te explicar uma coisa. Esse vídeo que você está prestes a assistir, ele é uma amostra do que vai ser o Rolê Gourmet. Não só o Rolê Gourmet, como o PC com você, que é outro projeto que eu estou fazendo, eles precisam do seu apoio. E para ajudar a viabilizar tudo isso, eu fiz um projeto Catarse, que é o catarse.me barra PC Rolê Gourmet. O link está na descrição, você pode entrar lá para saber tudo muito melhor. Que é uma forma de juntar todas as pessoas que querem assistir o Rolê Gourmet e o PC com você, que é o antigo PC no TV e o PC no PC. Então, todo mundo que já é apoiador do canal, já é apoiador do Catarse, muito obrigado. Esse piloto, em homenagem a vocês, tenho certeza que muita coisa vai melhorar com a ajuda de todos vocês. Vejo vocês lá na frente, espero que vocês gostem. Deixa no comentário dos vídeos o que vocês acham que deve melhorar, o que deve ter ou não ter. Não esqueça de acessar o link. Tamo junto, aproveite o vídeo. Estou aparecendo? Tá. Está começando o primeiro Rolê Gourmet... Eu não estou olhando para que eu não é errado. Está começando o primeiro Rolê Gourmet, depois de muito tempo. Na verdade, é um recomeço. Então, um brinde ao recomeço. Falta tanta coisa no Rolê Gourmet ainda, que falta o meu copo. Agora sim, um brinde a todos vocês. O que a gente vai fazer hoje no Rolê Gourmet é simples. Eu quero começar simples e manter simples. O que a gente vai fazer hoje é o macarrão alho e ódio. Já vou deixar a água ligando aqui para começar a ferver. O lance do macarrão alho e ódio é o quê? Você tem que ter ódio no coração para fazer ele. Se você aí não tem óleo de um coração ainda, pode passar para o próximo vídeo. Você precisa de muita água, que está aqui já no nosso fogão maravilhoso. Você vai precisar de um pacote de espaguete, que é esse aqui, está vendo? Você pode colocar em qualquer recipiente, não precisa ser esse. O que eu já fiz aqui antes, eu fiz o mousse en plat, que é o... Eu cortei esses... Foram três dentes de alho. Receita vai três dentes de alho, um pacote de macarrão, sal, azeite e meio que só isso. E ódio. É, vai água, mas toda receita vai água, não é verdade? A gente está aqui do lado, o Pederneiras, que é o cinegrafista oficial do Rue Gourmet agora. Então, aqui do lado, Pederneiras. Enquanto a água fica fervendo aqui, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários que tipo de receita você quer, se você gostaria de convidar alguém para o programa, que seja legal também, né? Porque de gente ruim já basta o mundo e é por isso que estão fazendo o nosso macarrão. Alho e ódio, que é para extravasar todo o ódio que a gente tem e também comer um pouco de alho. O alho é o melhor tempero que existe. E me arrependiu de colocar na minha boca. Isso foi estupidez. Lulinha nem vai comer. Bom, enquanto isso aqui ferve, eu vou até trocar aqui a boca. Chega aqui, Pederneiras. Essas aqui, mais de mesa. O que a gente vai fazer, ó, acender aqui esse fogo do inferno, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele faz até um... Eu vou transferir, vou fechar aqui, porque é segurança antes. Vou transferir essa água para cá porque ela vai... Precisa de ferver muita água. Esse é o lance, você tem que ter muita água. Então, tem um pequeno detalhe aqui. Quando você está fervendo a água, pode ser uma coisa cultural, pode ser uma coisa de tradição. Você pode colocar o fio de óleo ou não. Então, as pessoas que... Os italianos, eles gostam de fazer isso. Que é pegar um pouquinho de óleo e colocar aqui. Tem gente que fala que é para soltar o macarrão, essas coisas, mas na verdade não faz diferença. Só faz diferença se você quiser estar fazendo a comida da sua avó. Porque os italianos, eles querem isso, entendeu? Então, eu vou colocar o sal aqui. Eu já coloquei o óleo que não precisa, mas aí é o... Você pode discutir com seus parentes durante, sei lá, a macarronada do sábado. Ok, eu vou colocar uma pitada de sal. Essa minha pitada foi meio pequena. Meus dedos são curtos, tipo de anão, sacou? Pronto. PÁ! Eu acho assim, o cara que é o chefe de cozinha mesmo, O cara taca as paradas como se você tivesse ódio das coisas. É isso aí, esse é um macarrão alho e óleo, você tem que tacar. Tá borbulhando. Chega mais, pedeneia. Ó, agora eu te peguei aqui os meus macarrão. O lance para você colocar na panela é o seguinte. Você dá uma torcida, mas não é uma torcida tipo de... Pra quebrar. Você dá uma torcida assim, quebrou. E joga aqui em cima, ó. E pum! Ele cai assim maravilhosamente, você precisa de uma... Vou pegar isso aqui, ó. Você viu que a água já baixa a temperatura dela. O lance é, você vai mexendo assim, Antes que esse macarrão de cima queime. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa, mas eu acho que é isso. O lance é, ele vai amolecendo aqui embaixo, E a parte de cima vai começando a entrar dentro da água, Obviamente, fica submersa. Você tem que ficar mexendo, porque senão já aconteceu comigo que o macarrão queimou na borda. E aí ele fica parecendo uma piaçava. Sabe aquela vassoura? Da sua avó também? Piaçava? Eu não sei como é que... Como é que faz piaçava pra mim? É só pra vassoura que funciona. E aí deixa rolar aqui que a gente vai macarronear esse macarrão. Ele vai se transformando num espaguete de verdade. Enquanto isso, eu pego a minha panela maravilhosa. Vou colocar aqui do lado. Pra dourar esse alho aqui. A gente só pode dourar, porque se ele passa de certo ponto, Ele queima e fica ruim, fica amargo, esquisito. O que a gente quer é o sabor do alho, e não o sabor do alho queimado. Então aqui eu vou colocar 50 ml de azeite aqui na panela, com a panela fria. Aqui, uma colher de sopa de sal. Esse é um sal do Himalaya, um pouco mais salgado. E um pouquinho de água. Por que é um pouquinho de água? Porque senão ele frita o alho. Só que de água tá bom. E o que a gente vai fazer agora é pegar os alhos, que eu já tinha cortado em lâminas. Colocar aqui. Você pode tirar o miolo do alho também, mas eu acho que é frescuro demais, eu não quis fazer. Até porque eu tava com preguiça. Enquanto isso, vou mexendo o macarrão, pra ele ficar bem gostoso. O lance do macarrão é você fazer exatamente o tempo que ele tá na embalagem. Que eu já perdi a embalagem. Então a gente vai no olhômetro mesmo. Eu vou usar esse mesmo negócio aqui pra mexer o alho. O lance é, constantemente mexendo, quando ele vem aquele buquê de aroma do alho, eu acho que já é a hora de você, de você dar uma paradinha. Temos o alho e o óleo, que no final dos contos é azeite. Não sei por que chamar de óleos, tudo nos azeite. Se bem que o azeite é um óleo de oliva, refutado. Azeite na Itália, alho, é óleo. Ah, então o óleo, óleo pra eles é só azeite. Então parabéns, italianos. Óleo de soja lá não vira. Mas por que que o óleo de Portugal é o melhor? De oliva. O bagulho aqui, ó, tá brabulhando já, ó. Ah, isso aqui é um clássico, isso aqui é um clássico do rolê gourmet, sabe? Isso aqui foi ganhado, a gente ganhou de algum lugar, não sei exatamente, todo mundo pergunta, como é que eu compro isso? Não sei, tem um canal, faz o seu rolê, quem sabe você não conhece. Isso aqui é uma medalha que você ganha, depois de fazer um canal de culinária. Tá começando a fazer barulho, olha só com os produtos. Ó, o que temos aqui, a gente tem o alho, ele deu até uma esturricadinha aqui, acabou passando um pouco, ele só absorveu um pouco do óleo, tá? Que é o óleo de oliva, que a gente já aprendeu que pros italianos é só óleo. Eu vou levar esse, essa panelona aqui pra pia com cuidado. Vou pegar aqui esse maravilhoso escorredor de macarrão, eu vou escorrer ele aqui na minha pia. Tem esse copo aqui, não tem nada de mais. Se vocês reclamarem dessa louça, eu juro por Deus que eu vou até aí e dou uma só cara. Eu adoro escorrer macarrão. Sobe essa fumaçona, eu me sinto o chefe. Temos o macarrão aqui ó, tudo pingandão. O que eu vou fazer é, voltar pra panela o macarrão que tá escorrido, vou colocar aqui no alho. Tá vendo? Que maravilha! Temos aqui né, com esse montão de macarrão, eu vou dar uma mexida com o alho. Na verdade, eu poderia passar até de volta pra esta panela que é maior. Aqui ó, que o alho vai ficar tudo no fundo, tá vendo? Deixa eu jogar aqui por cima. Vou dar uma puxadinha aqui, desculpa pelas costas da panela. Aqui. Tá vendo? Mistura um pouco, mistura bastante. Você vai... Relaxa, que você vai ter a sua espátula de dinossauro. E aqui como eu sou chefe de cozinha, eu vou fazer isso aqui. Que é o que? Pimenta. Porque é alho e óleo, vai pimenta. Vai pimenta sempre, entendeu? Salt and pepper, que é uma banda muito ruim. Ódio. Agora a gente vai experimentar. Eu vou empratar. Empratação é uma coisa importante na culinária. Olha quanta fumaça, olha que coisa maravilhosa. Está pronto! Macarrão, alho e ódio. Pra você que tem ódio no coração. Isso aqui você come, ele vai espiar todo o seu ódio de você. Vai espiar toda a gadância, todos os pecados capitais. Agora tem a melhor hora do dia, a melhor hora do programa, que é experimentar o meu macarrão que já está aqui ó. Deixa eu te contar uma coisa sobre pregar o macarrão. Chega aí. O macarrão, ó, você pega assim uma pontinha. E aí você vai girando até, tipo, chegar na outra ponta. Deveria ser o suficiente pra você dar uma agarfada. Mas como aqui nós é rua, a gente vai fazer assim ó. Maravilhoso o macarrão. Não está realmente muito bom, mas eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer um negócio disso. Vocês estão servindo, tá servindo, pederneira? Então é isso, cara. Estou satisfeito, passou o nervoso, porque eu estava nervoso pra caralho que eu ia ver o primeiro rolê gourmet. Passou e é isso. Até o próximo programa, esse foi o piloto, tá? Coisas vão mudar, coisas vão melhorar. Inclusive eu queria saber a sua opinião e o que vocês querem saber do programa. Deixa aqui nos comentários do vídeo. Um beijo e um grande beijo. Um beijo do PC. Muau! Música Música Tchau, tchau.